Olá, eu sou a Paula Esteves, co-CEO do Grupo Cia de Talentos. Eu vou me autodescrever porque um dos nossos pilares é diversidade e inclusão. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, pretos e lisos, estou usando uma camisa azul e eu uso óculos. Trabalho no Grupo Cia de Talentos há 22 anos. O Grupo Cia de Talentos é uma consultoria de recursos humanos brasileira fundada por uma jovem mulher há 34 anos. Nós temos escritório também na Argentina, para nos apoiar a entregar projetos regionais e também globais. Somos uma empresa de educação para carreira e trabalhamos seleção, desenvolvimento e atração desde programas de estágio e trainee até autos executivos. Também temos uma agência in-house de EB, Employer Branding, onde a gente suporta grandes empresas para trabalhar as marcas empregadoras. Além disso, fundamos uma HR Tech, o Beta.com. Os processos da Cia de Talentos utilizam o potencial humano com a tecnologia, para que a gente possa dar escala e agilidade aos nossos processos, utilizando as metodologias mais modernas que os clientes e participantes já conhecem. Ao longo da nossa trajetória, já atendemos mais de 2 mil empresas, como Itaú, Braskem, P&G, entre outras. E ao longo dessa jornada de 34 anos, atendemos e desenvolvemos mais de 100 mil profissionais. Um dos nossos grandes desafios e diferenciais é que o nosso time é muito diverso, o que nos apoia a entregar para os nossos clientes não só o que eles querem, mas o que eles precisam. Vamos transformar vidas e carreiras juntas. Acesse o nosso site www.ciaditalentos.com.br ou pode procurar por mim. Meu e-mail é paula.ciaditalentos.com.br Estamos também nas mais comuns redes sociais.